Após expor Rafael com Juliette, Alê Oliveira é cancelado e se producia. O influenciador e dançalino paraibano se defendeu nas críticas e citou brincadeira de mau gosto dos amigos em políquias e não precisa me envolver em polêmica. Os nomes de Alê Oliveira e Juliette Freire estão sendo muito citados nesta sexta-feira, 2 de sete, isso porque o influenciador dançalino paraibano contou em um podcast já ter ficado com a campeã do BB21 antes de sua participação no programa da Rede Globo. Segundo disse, eles haviam se conhecido na casa da maquiadora numa reunião com amigos em comum no início da pandemia. Não é para ganhar biscoito, ficamos na Rose dela naquela live de cantores, acabou que fomos tomar vinho, meu carro arriscou e a gente foi parar no motel do carro dela. Ela acabou rastezando a lateral do carro, detalhou afirmando sem pestanejar que adoraria ficar com a também paraibano de novo se tivesse oportunidade com certeza. Para além dessas declarações de um influenciador digital que tem 20 anos e acumula 5,7 milhões de seguidores no Instagram, comentários de um amigo citando supostas timididades feitas por Juliette e Alê quando estavam a sós o deixaram desconfortados, mas chegaram a ser confirmados do vídeo que realizou. Contrapados, não há argumentos, disse ele, e não demorou para o assunto gerar polêmica repercutida, agilandando muitas críticas. Por causa da revelação, o nome do influenciador foi parado no TTs do Twitter nesta tarde. A diferença entre homem e mulher que se queimou sozinho, totalmente em gestão de respeitoso, homem de verdade, que não expõe mulher nenhuma, disse que não quer biscoito, mas sai contando o que fez com o que deixou com a menina, hipopo, retiro, cancelado, disparamos alguns treinados revoltados. Ao se deparar com uma chuva de ataques nas redes sociais, portos e perfil de Instagram comentam sobre a vida dos famosos, mas ele resolveu se defender e afirmar que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto dos famílios dos outros envolvidos na gravação. Família e eu acabei acordado no meu direto lotrado e as páginas do fofoca postando um negócio de beijo grego. Isso é mentira, foi brincadeira de mau gosto. Eu e o Ju ficamos antes do programa que não tem nada a ver hoje, os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava, começou explicando. E seguiu. Não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso e não é agora que vou gostar, por favor. Em seguida postou alguns prints de mensagem que recebeu nas redes sociais, concordando com uma pessoa que disse que ele não quis ganhar biscoito, mas que deveria ter mais cuidado com quem anda. Algumas pessoas votaram que a Anitta deixou de seguir a Ler depois das declarações, porém outros afirmaram que a cantora brasileira já não o seguia antes. Ela acrescentou comentar um emoji e uma postada sobre o assunto. Não preciso me envolver em polêmica, mas pode parar com quem. Será que eu tenho que ir no salles das redes sociais, porque eu tenho que fazer mais gogos. Eu preciso me envolver no Rio, a mãe de você, pra mim não tem uma accidentally colada por meio que as minhas camadas, Side 4 e PANVANrow. Valeu aqui, a gente leva no rosto, mas eu tenho que ir no salles de novo, mas eu tenho que me levar a manter agora, passa a 관리, chegaще high PANVANGO. Em seguida postou com o trabalho para segurar eles os passos, acimaСmâ Frame. Então pessoal, é isso aí